O prazo para fazer a inscrição para o programa Médicos pelo Brasil termina hoje. Nesta edição são 2.500 vagas para profissionais que vão atuar em regiões de difícil acesso e alta vulnerabilidade. As provas vão ser aplicadas no dia 16 de outubro. Para se inscrever, acesse o site que está aí na sua tela.